Falar em notícia, trechos das rodovias BR-050, BR-365 e AMGC-452 no perímetro urbano no município aqui de Uberlândia devem passar, gente, por reparos. Essa é a orientação do Ministério Público Federal que entrou com uma ação civil pública contra o DENIT. Olha só, muito provavelmente por causa das condições das estradas, né? Certeza. Mas deixa ela falar tudo, explicar tudo, tim-tim por tim-tim pra gente. Tânia Costa, minha amiga, é com você, querida. Tudo em nome do direito dos usuários das rodovias, em nome da segurança de todo mundo, né? E aí o Ministério Público Federal entrou com essa ação. Eu vou trazer para o nosso telespectador agora, Meriê, os trechos onde obras devem ser feitas de acordo com o pedido do Ministério Público. BR-050 na altura do viaduto Regis Vittencourt no sentido Araguari. BR-365 no sentido viaduto Regis Vittencourt. A MGC 452 e também a 050 em direção ao bairro Alvorada e a cidade de Uberaba. Viaduto Regis Vittencourt da BR-365, sentido Trincheira do bairro Tayamã, até o limite da concessão para Ecovias do Cerrado. Também o cumprimento com a manutenção do viaduto da linha férrea na MGC 452 sobre a BR-365. Bom, há um prazo também estabelecido aí, pedido pelo Ministério Público, que é de 90 dias, pedido então para os envolvidos na ação. Nós procuramos a Prefeitura de Berlândia e o município informou que não recebeu a notificação formal, oficial, dessa situação. E aguardamos também, procuramos o DENIT, aguardamos uma resposta diante do que foi passado pelo Ministério Público Federal. Meri. Obrigada, Taninha, pelas informações. Agora faltando...